Porto Seguro Nascida do encontro luso-tupi da mistura concebida com a chegada do europeu em terras habitadas por tribos indígenas, tapuias, tupis e tupiniquins. Porto Seguro teve suas raízes fincadas. Em sua fundação, a cidade já atrai as atenções por sua estratégica posição em meio ao mar, rios e mata atlântica. Essa posição de destaque permanece ainda hoje. Localizada na costa do Descobrimento, Porto Seguro é um grande polo cultural e turístico do sul da Bahia, sendo estes os setores mais importantes da cidade. É aqui que se encontra um dos maiores complexos hoteleiros do Brasil, recebendo grande número de turistas ao ano. Cidade com mais de 500 anos de história e cultura, que tem como eternas testemunhas o rio Buranhem e o Oceano Atlântico, que a impulsiona cada vez mais rápido ao pleno desenvolvimento de suas vocações. O SESC tem a alegria e a satisfação de estar presente em Porto Seguro, município declarado Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, terço da história e da cultura do Brasil. Com a experiência de mais de 70 anos como entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada e mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, e que atua em prol do bem-estar e pela melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor terciário e seus dependentes. O Serviço Social do Comércio chega a Porto Seguro e se instala no maior polo comercial da região, o Bairro do Baianão. Fundada em 1990, esta comunidade se desenvolve a cada dia e tem motivado a permanência dos moradores, tornando-se a maior fonte de mão de obra do município. É com o intuito de melhor atender ao trabalhador do setor terciário e seus dependentes que o SESC inaugura um amplo e moderno centro de atividades. Ao iniciar as atividades de educação no município em 2017, o SESC amplia o seu atendimento com serviços e atividades nos demais programas de atuação, saúde, cultura, lazer e assistência. Com mais de 7.200 metros quadrados de área construída, a unidade conta com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para atender aos trabalhadores, seus dependentes e a população porto-segurense. Módulo de Educação Processo de transformação social e cidadania. A educação está em todas as ações do SESC. Seja em atividades ou projetos, o objetivo é instruir, educar e orientar de maneira completa nas mais diferentes áreas do conhecimento. Em Porto Seguro, um módulo inteiramente voltado para a educação, com laboratório de ciências, sala de inclusão digital, biblioteca infanto-juvenil e salas que atendem a educação infantil até o Fundamental II, além da educação de jovens e adultos. Módulo de Cultura Equipamentos para democratizar o acesso ao bem cultural Teatro, com sistemas de luz e som de última geração e capacidade para 188 lugares Espaço para cadeirante, recursos audiovisuais, camarim e café-teatro Foyer, com iluminação direcional e expositores para exibição de obras do projeto Arte SESC e de artistas da região Biblioteca com acervo diversificado de periódicos e livros de autores nacionais e estrangeiros e acesso à internet Módulo de Lazer Para o lazer do trabalhador, o SESC realiza atividades físicas e esportivas em diversas modalidades, pensadas para disseminar valores, destacar habilidades, promover a criatividade e a qualidade de vida, além de fomentar o convívio social Parque aquático com piscinas para o público adulto e infantil Quadra poliesportiva coberta Campo de Futebol Society Com gramado sintético E vestiário Quadra de vôlei de areia e lanchonete Módulo de Convivência Salas de ginástica, musculação e dança Com equipamentos de ponta e instrutores especializados E salas de cursos de valorização social Com objetivo de desenvolver habilidades e competências Que contribuem na socialização, geração ou complementação da renda individual ou familiar Módulo Administrativo Saúde Além dos setores administrativos e financeiro, o módulo dispõe de dois consultórios odontológicos Com quadro de profissionais qualificados Sala de videoconferência E recepção com central de atendimento Para que o trabalhador possa usufruir de tudo que o SESC Porto Seguro oferece É necessário se habilitar ao SESC O atendimento é feito por profissionais capacitados em relacionamento com o cliente Que explicam todos os benefícios, verificam o enquadramento da empresa Fazem o cadastramento e emitem o cartão SESC para o trabalhador e seus dependentes Com toda essa infraestrutura, o SESC abraça a costa do descobrimento E reafirma seu compromisso de ser uma instituição de excelência em todos os campos em que atua Seja na Bahia ou em qualquer canto do país SESC, uma entidade do sistema Fê Comércio Há 71 anos, transformando pelo social